Olá pessoas, eu sou o Raul, eu sou a Gabriela, e você querendo ou não, esse é o nosso canal de React. Então, se vocês escutarem o barulho, tuc, tuc, knock, 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 aqui, estão fazendo uma obra aqui na janela perto de casa, então vai ficar... É do lado, né? E assim, ó, gladinho, é foda. Mas galera, hoje assistiremos ao vídeo do Taos, e qual é esse vídeo, mulher? Rap do Itachi, Naruto, Taos, Rap Tributo 18. Muitas pessoas pediram pra gente assistir a esse vídeo, então vamos lá? Cadê o fone? Dá o fone pra cá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, e um, e dois, e três, e... go! Oh! Não, não é um... Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto